Olá, eu sou a Maria Zeli, estilista e consultora de imóvel. Adoro fazer noivas. Hoje eu vou falar para vocês um modelo para se casar de manhã, uma tarde e uma noite. O importante para a noiva é que ela siga o seu estilo. Não adianta nada, por exemplo, ser um vestido belíssimo, se ele não estiver cabendo dentro da personalidade dessa noiva. Muito brilho de manhã não fica bem para um casamento matutino mesmo. E também cuidado para não pecar no excesso do decote, em fenda, nada disso fica bem para uma noiva. Então, os pontos principais, brilho, também evitar tecidos muito duros, armados, é melhor esse musseline, musseline de seda, cetim de seda, que tem este caimento delicado, essa fluidez. Assim fica um vestido bom para a partir da manhã. Pode usar véu ou não, pode usar até alguma garra no cabelo, se não quiser usar flor, pode usar flor natural. Nesse caso aqui estamos com flores artificiais, mas fica bem guirlanda de flor natural. E o buquê também com flores do campo, fica bom. Então, este é um traje ideal para uma noiva casar de manhã. O final de tarde pede um vestido um pouquinho mais requintado que a partir da manhã. Manhã completamente descontraído. A tarde não. Já um modelo com um pouquinho mais de criatividade, com bordado, porque normalmente os casamentos feitos à tarde são 17, 18 horas, que a festa realmente vai entrar à noite adentro. Então, pode-se usar um pouco de brilho, cauda se quiser, véu se quiser, um pouquinho menos luxuoso que para o casamento à noite. Este modelo aqui de gola dá uma suntuosidade para a noiva. Então, com este tipo de gola, precisa ser o cabelo preso, porque senão fica a gola, o cabelo, tudo por cima, vai atrapalhar o visual. Todas as cerimônias, a partir das 20 horas, são requintadas. 20, 20 e 30, 9 horas. A noiva que casa à noite já sabe que o horário exige um requinte. Então, ela deve estar preparada para estar com um vestido maravilhoso. Nem sempre o bordado é o que deixa o vestido belíssimo. Se for um excelente corte, o cetim, que tem um brilho muito delicado e um modelo maravilhoso, então, ele já pode ser usado à noite. Mas, as pessoas, as noivas, gostam de aproveitar à noite para usar um bordado. E o cravejado de Swarovski, que agora a gente usa muito nos vestidos de noiva, que enriquecem o modelo. Os tecidos nobres, as organzas que têm um brilho e cauda. E esse vestido tem uma vantagem, ele tem a cauda removível. Para a noiva entrar na igreja, claro, vai entrar com essa cauda que dá aquela suntuosidade. Mas, depois que terminar a cerimônia e que for para uma festa, é só retirarmos a cauda. Depois, olhem, o vestido não perdeu a pompa, mas ele está, sim, super gostoso para a noiva curtir a sua festa noite afora. E agora, o cabelo bem elaborado, o brinco maravilhoso, a maquiagem perfeita, o buquê de flor maravilhoso. Então, é todo um conjunto que faz a noiva ficar translumbrante. Você sabe que vestido uma madrinha deve usar em um casamento à tarde? A estilista Maria Zelie tira essa dúvida e ainda fala quais são as melhores opções para amanhã e noite. A estilista Maria Zelie